A CIDADE NO BRASIL 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 Por que aderimos tão frecuentemente As normas e de modo tão certo? O que é que nos permite Nos emanciparmos disso? O gênero teria ele Uma relação com as diferentes Modalidades desta adesão? Sem dúvida O gênero é hoje Uma das fontes mais ricas Da pesquisa e da discussão política Sobre a crença cega Nas convenções identitárias E na possibilidade De se emancipar delas Sobretudo após os trabalhos De Judith Butler Para quem a identidade de gênero Seria apenas um dos efeitos Ontológicos do discurso Uma nova estratégia Em torno dessas questões De identidade se apresentou Fundada sobre a noção De performatividade Seria de linguagem No final das contas Que nosso ser Seja ele sexual ou social Seria feito O que teria por consequência Que pela linguagem Que a nossa crença Em sua condição Supostamente inalterável Inalterável e concreta Poderia se dissolver A partir daí A alterabilidade da língua Para o sujeito Parece ser indissociada Tanto de uma crítica política Das normas Quanto de uma posição Inconsciente Onde o gênero Entre todos os outros Traços de identificação Pode se tornar Uma questão aberta A distância entre o sujeito E sua crença na identidade As normas e sua cultura Se deixa compreender Como o cruzamento De um radical questionamento Da alienação Na própria significação Enquanto tal Ora Nessa discussão A noção de língua materna Não cessa de ser evocada Enquanto a garantia Da impossibilidade De alteração Da nossa identidade Seja ela individual Ou nacional Mesmo se matéu a evocação Não faz sempre apelo A argumentos genéticos E portanto A uma causalidade biológica O recurso A uma causalidade histórica Frequentemente Sustenta a legitimidade Das identidades imitadas A recuperação Dos antecedentes Desse raciocínio Retornaria aos gregos E ao seu orgulho Pela língua grega Assim como aos românticos Alemães Tais como Heber A quem nós devemos Não somente As expressões De caráter nacional Como gênio da língua Mas também A afirmação De uma indissociabilidade Entre língua Cultura E vertancial Ou seja A visão do mundo De um povo Naquilo que conserva O nosso tema Aquele que tenta Desconstruir O sintagma Língua nacional No seu O seu poder alienante Nos bastará Tomar nessa discussão Por um de seus Pontos mais recentes Aquele da objeção De Derrida A concepção De Anna Arendt Da língua materna Enquanto insubstituída Essa posição Se encontra Em uma passagem De uma entrevista Dada a do Arendt A televisão alemã Em 1964 E longamente discutida Por Derrida Em seu livro O monolinguismo Do outro Abre-se a salva Sempre eu me dizia O que fazer? Não é de todo modo A língua alemã Que ficou louca Em segundo lugar Nada pode substituir A língua materna Fecha a citação Citação de análise Naturalmente Segundo Derrida A tentação De encontrar Na língua materna E a forfiori Na história das palavras Em sua etimologia Uma garantia De seu sentido primeiro No caso Parece ser No caso Um gesto fundamentalmente Nostáltico De um tempo De completa fusão Com a mãe Nas palavras originais Nas Orgulter A primeira significação Estaria preservada Uma compreensão Da história das línguas Se vê aqui Engajada A serviço Da nostalgia Romântica Das origens Como um lugar E fonte Da identidade Primeira Uma verdade Das palavras Suposta existir Antes da separação Entre o significante E sua significação Se nutre assim De uma imaginação Maternal Enquanto único E insubstituído Com efeito Segundo esse ponto De vista A língua materna De cada um de nós É considerada Como um tesouro Onde se alojaria A nossa primeira verdade Derrida Em sua crítica A ideologização Da língua materna Enquanto elemento Fundante Da identidade nacional Objeta a análise Que nós não somos Jamais capáveis Capáveis De dominar Perfeitamente Nossa própria língua E também Que esta língua Não é a única Que nós temos que dominar Nesse sentido A verdadeira loucura Consistiria A considerar A língua materna Ou a mãe Enquanto radicalmente Insubstituídos Uma mãe De verdade Uma relação com a mãe Uma maternidade É sempre única E portanto Sempre o lugar Da louco Nada torna Alguém mais louco Que a unicidade Absoluta Do um Ou da uma A língua materna Não nos pertence De fato Ela não pode Pertencer a ninguém Que comenta esse propósito Bárbara Cassin E contudo O recurso A ideia De uma língua materna Única Não é necessariamente Louco Como nós veremos Em seu texto Sobre a nostalgia Bárbara Cassin Faz uma sutil Objeção A objeção Do ideal E demonstra Que na arte O amor Pela língua Alemã Não significava Nem amor Pelo pouco alemão Nem afirmação De uma origem superior Mas Tão simplesmente Talvez A aceitação De uma contingência Histórica Mais determinante Em sua vida Nesse ensaio De desconstrução Psicanalítica Do poder Alienante Do sintagno Na língua materna Nós o colocaremos Em relação Antes de mais nada Com a teoria Lacaniana Da entrada Do sujeito Na linguagem Entrada pensada Com os conceitos De alienação E de separação E em seguida Com as fórmulas Da sexuação De onde se extrai O princípio Não há relação sexual Esse caminho Nos conduzirá A ideia De uma complementariedade Inusória Em jogo Tanto na linguagem Quanto na relação sexual O que nos parece Estar aqui em questão É a relação Entre diferença autológica E diferença sexual Dito de outro modo Em que medida O sexo É ele determinante Do nosso ser Essa questão Foi pela primeira vez Colocada por Jacques Lerner Em seu texto Geschlecht I Cujo título Em alemão Em um texto Em língua francesa Indica Já de cara Que a língua Tem uma relação Incontornável Com essa questão De fato A palavra Geschlecht Em alemão Cobre um leque De significações Muito mais extenso Que aquele de Jonka Em francês Gênero Em português Ou gender Em inglês Nesse texto Se trata Para a dignidade Compreender O sentido Do silêncio De Heidegger A propósito Da questão sexual Em seu livro Ser e tempo Confrontando esse livro A um curso pronunciado Na mesma época Por Heidegger A problemática Que se extrai daqui É não aquela De uma forclusão Da questão do sexo E do gênero Da analítica existencial De ser e tempo Tal como poderíamos pensar A parte da ausência absoluta Dessa questão do livro Mas sim aquela De um recuo Diante de uma assimilação Demasiado rápida Demasiadamente rápida Entre sexualidade E um sistema De oposição Binária Entre dois sexos Da leitura De Derrida Se extrai Que em Heidegger Haveria um nível Mais originário Da sexualidade No Tassar Um nível ainda Não marcado Pela dualidade Oposicional Entre o homem E a mulher Esse nível Não seria Contudo Definido Por uma sexualidade Única E pelo contrário Ele estaria Marcado Por uma disseminação Uma disseminação Inassimilável A sua posterior Precipitação Nesta binariedade Tal emancipação Do sexo Como essencialmente Binário Abre o pensamento A várias questões Para além Da relação Homem e Mulher Por exemplo A maternidade Seria mesmo necessária Toda mãe Ser uma mulher? Essa discussão Não é especulativa Trata-se de hoje Uma questão clínica A prova disso São muitos sujeitos Transsexuais Que após as Intervenções cirúrgicas Provas A sua identificação Masculina Que desejam Ficarem Grávidas Embaraçadas Parir Ou E amamentar Isso sem aderir Contudo A uma posição Com identidade Feminina Podemos já pensar Em psicanálise Uma maternidade Uma masculina Talvez O desligamento Entre Feminilidade De maternidade E maternidade Coloca também Outras questões Em que medida Por exemplo O gênero da mãe Seria determinante De nosso ser Como sujeito De falência Uma passagem de Lacan Que descreve O modelo original De alienação Concursória De cada um De nós Na língua Matéria Vale a pena Aqui de ser Retomado Para avançar A discussão Abre citação Está no seminário Aquilo pelo que O sujeito Encontra A via de retorno O véu Da alienação É esta operação Que eu chamei Outro dia De separação Pela separação O sujeito Encontra Se podemos Dizê-lo O ponto fraco O casal primitivo Da articulação Significante Enquanto Essa articulação É de essência Alienante É no intervalo Entre esses dois Significantes Que Chas Que reside o desejo Oferecido A localização Do sujeito Na experiência Do discurso Do outro Do primeiro O outro Com o qual Ele se relaciona O outro Coloquei-me Para ilustrar A mãe Nesse caso Enquanto Seu desejo Estiver aquém Ou além Daquilo que ela diz Daquilo que ela Intima E daquilo que ela Faz surgir Como sentido Enquanto Seu desejo For Desconhecido É nesse ponto De falta Que se constitui O desejo Do sujeito Desta passagem Nos parece importante Reter três pontos Em primeiro lugar Que a articulação Significante É de essência Alienante O que é o mesmo Que afirmar Que a relação Entre o casal Primitivo Significante E portanto Aquele de onde Resulta O sentido Enquanto tal É indicado Como a causa Da dita alienação Em seguida Que essa articulação Tem um ponto fraco O casal primitivo De significantes Não é insolúvel Dito de outro modo O sentido Não está sempre garantido Ele tem no seu interior Um intervalo Um hiato Uma distância Feita pela diferença Entre aquilo Que esse primeiro outro Diz E aquilo que ele deseja De outro modo Entre seu enunciado E a enunciação Finalmente É também Bastante claro Na formulação De Lacan Que esse primeiro outro É geralmente Encarnado pela mãe Mas não necessariamente Tal como indica A expressão A mãe No caso O que aqui se apresenta Sem ambiguidades É que não há Nenhuma condição Biológica De gênero Imposta a esse primeiro outro Não é necessário Ser a mãe do sujeito Para representar O primeiro outro Junto a ele A questão do gênero E desse primeiro outro Genérico Permanece No que ela tem de essencial Estruturalmente aberta Há contudo Um outro hiato Diferente daquele Entre o enunciado E a enunciação Na origem da linguagem Para cada um de nós Ou mais precisamente Toda uma infinidade De hiatos A saber Aqueles que se encontram No interstício Entre as línguas Esses interstícios Se deram Ao caráter intraduzível Sempre presente Quando nós tentamos Traduzir Exatamente Uma língua Em outra Basta pensar Na noção de valor Do signo linguístico De Ferdinand Para que nos apercebamos A tradução de uma palavra Pode facilmente encontrar A mesma significação De uma língua A outra Mas não tão facilmente O mesmo valor Isso depende A relação Esse valor Depende A relação De cada palavra Com todas as outras Que são Suscetíveis E substituí-la Ora Essa relação É necessariamente Diferente em cada língua Uma vez que esta É considerada Enquanto um sistema Um sistema único E solidário Esse ato Entre as línguas Não resulta Senão Dos diferentes Campos semânticos Através dos quais Cada língua Secciona E corta o mundo Aqui se aloja Uma experiência De inquietante familiaridade Tipo de horror Pois Aquilo que é problematizado Pelo caráter Intraduzível das línguas É não somente O gênero Ou o desejo do outro Mas sua existência mesmo Em última instância O sentido do mundo Como tal Para escapar Esse horror O primeiro outro É regularmente Hipostasiado No intervalo Entre as línguas Tendo por função Mítica Aquela de preencher A ausência de sentido Entre elas Dito de outro modo De ser Uma garantia Transcendental Do sentido Como pré-existente Às línguas Com efeito A ideia De uma tradução Completa Entre as línguas Supõe necessariamente Uma língua mãe Subjacente a todas Em sua ausência É a loucura de Babel Que retorna Sobre forma De incoerência E de desproporção De sentido E contudo Nós não estamos Talvez Tão estranhos Nós não somos Talvez tão estranhos A esse ar Com efeito Tal como Demonstrou Elissa Márquez De seu texto The Mother Tongue E o caráter Em seguimento Passado O monstro Valia também Queria também Dizer O signo No contexto Das notações gráficas Musicais O monstro Mostra alguma coisa E para a discussão E para a discussão Que nos interessa Dei dar Explora Esse jogo De palavras A partir De um outro Comentário Aquele de Heidegger A partir De um verso De Heidegger Normalmente traduzido Normalmente traduzido Por Nós somos um signo Sem significação Sim Nós somos um signo Sem significação Com a ajuda Desse sentido esquecido Da palavra monstro Foi contudo Possível Uma tradução Muito mais Ousada E interessante Em francês Nós somos um monstro Privado De sentido Esse jogo De palavras Nos convém Como uma luva Contra o poder A partir Desta tradução Frankenstein Pode ser Compreendido Como um signo Monstruoso De uma tripla Ausência Ausência da mãe Enquanto mulher Ausência de um primeiro Outro E ausência De sentido Entre as línguas Ao mesmo tempo A existência Mesma Do monstro Frankenstein Assinala o caráter Não necessário Primeiramente Da língua materna Segundo lugar Da mãe E também Da ideia Que somente Uma mulher Pode ser mãe Esse triplo Assinalamento Do Frankenstein Seja O assinalamento De uma ausência De significação Nessas três Suposições De existência Faz dele Um triplo monstro Que pode Trazer Horror A todos aqueles Que se identificam A ele Dito de outro modo Nós todos Mesmo se nós Estamos seguros De termos nascido De uma mulher Mesmo se nós Estamos seguros Também Que na nossa origem Só ouve um Com o outro E mesmo que nós Só falemos Uma língua Pois o caráter Intraduzível Tão evidente Na diferença Entre as línguas Marca também A relação De cada língua De si própria Com efeito Voltando ao eu Conceito De que sou Siro O valor De um signo Não pode Nunca ser Perfeitamente Oferecido Por um outro signo E mesmo Mais banal Sinônimo Marca sempre A palavra Que ele substitui Com um elemento Heterogêneo A mais Ou com uma perda De sentido Com relação Ao primeiro termo A unicidade Homogênea A si mesma Da língua materna Seu suposto caráter De acolhimento Sem fissuras Se desvela Como uma ilusão A partir do momento Que nós tentamos Traduzi-la Em si próprio É nesse sentido Que o há O hiato radical Aquele do monstro Aquele que mostra A ausência Irremediata Do outro Na língua Se Localiza também No interior De cada língua Antes De qualquer Fracasso De tradução Nossa questão Pode agora Ser retomada Sob a luz Dessa difração Colocada em perspectiva Pela tricla Monstrosidade De Frankenstein Seria assim A ocasião De avançar Sobre a relação Entre a língua materna E a questão Do gênero Essa questão Se dá Sob a lógica De um duplo Velamento Mas também De uma hierarquia De negatividades Em jogo De fato Em seu uso Cotidiano O sintagma Língua materna Constrói Um movimento De significação Mútua Entre seus dois elementos Um movimento Contudo Onde cada um Desses elementos É tomado A partir De uma versão Profundamente Idealizada De seus termos Nesta dupla Transferência De sentido A língua materna Tal como ouvimos É considerada Comúnica E homogênea Assim Dito de outro modo Os campos De significação De suas palavras E expressões Seriam sempre Supostamente Traduzíveis Isso sem falhas E sem restos Por outros signos Que lhe pertence A mãe Por seu lado Será realmente Pensada Enquanto uma mulher Sem sexualidade Em uma substituição Do amor ao desejo Tal como indica O sucesso Mediático Da própria ideia De concepção Imaculada Nos últimos Dois mil anos Nós seguimos Aqui Também a teorização De Larcan Sobre os gêneros Presentes Na tábua Das fórmulas Da sexuação Onde A mulher Aparece Sempre Quodmátria Ou seja Enquanto mãe Saltemos Os desenvolvimentos Lógicos Das fórmulas E tomemos Por sua conclusão Não há relação Sexual Aquilo que é Uma conclusão Lógica Segundo as fórmulas Da sexuação Se redobra Paradoxalmente Em princípio Trata-se De um princípio Que faz Da diferença Sexual Um fato Primeiro Uma impossibilidade De considerar A relação Entre o sexo Entre os sexos Como sendo De complementar É importante Sublinhar Que esse princípio Se erige Em uma espécie De hierarquia Do pensamento Lacaniano Hierarquia Que organiza As relações Entre a ausência De garantia De sentido Na linguagem E impossibilidade Da relação Sexual Entre os gêneros Dito de outro modo É na medida Em que a diferença Sexual Escapa A toda e qualquer Relação De complementariedade Que a ausência De sentido De cada língua Será considerada Enquanto Incontornada Isso acarreta Isso implica Uma primazia Da incompletude Desejante Do primeiro Do outro Frente a incompletude Do sentido Em cada língua Com efeito É simples Vê-lo É simples De conceber Aqui uma contraprova Pois na falta Da falta Radical No primeiro Ou dito De outro modo Na falta Da impossibilidade Da complementariedade Será sempre possível Ao pequeno sujeito De se imaginar Como o seu objeto Complementar Existo A despeito Da incoerência Do casal Significante Assim se esse outro É tomado Em sua condição De ser sexuado O pequeno O pequeno sujeito Será também Condenado A uma impossibilidade Radical De toda Complementariedade E poderá Experimentar O pasmo Essencial Que a crença Ao nascer Reparasse Que nascer A deveras Citando aqui Alberto Caeta A língua A língua Na qual Cada um Encontra Sua alienação Encontra Ele é nomeado Por esta É portanto A cada vez Enunciado Por uma voz Sexuada No sentido Que esta voz É desde sempre Já computada Daquilo Que a completaria A diferença Ontológica No futuro Falante Desde sempre Terá sido marcada Pela diferença Sexual E sua impossibilidade A saber A impossibilidade De complementariedade E sua consequência A impossibilidade De sentido Último Na língua Na terminologia Heideggeriana Poderemos dizer Que este ente Que é o Dasein Quando ele Se ocupa De seu próprio ser Só pode fazê-lo A partir de uma língua Falada Por alguém Radicalmente Privado De complementariedade Sexual Dito de outro modo No pequeno sujeito Lacaniano A diferença sexual É anterior A diferença ontológica Uma questão Parece Contudo Permanecer Quanto a normatividade Implícita Da máquina Lacaniana De pensar A sexualidade O Não há relação Sexual Seria essencialmente Pensado A partir da binariedade De gêneros As fórmulas Da sexuação Seriam elas Ao abrigo Da crítica Heideggeriana Do sistema Oposicional Que pensa O Kechelest Como dividido Em dois E nesse sentido Essencialmente Já Decadente Do ponto de vista Metafísico Seguindo o raciocínio De Dehridar Em Heidegger A diferença ontológica Corria o risco De ser velada Pela diferença sexual No caso Desta última Ser compreendida Enquanto forma Decadente De dualidade Oposicional Esse problema Colocado Por essa interrogação Sobre a relação Entre diferença ontológica E diferença sexual Está também presente Em lá Estamos aqui Bom, assim como em Heidegger Que é a impossibilidade De uma concepção Dos sexos Como radicalmente Não complementar Que é colocada Em funcionamento Por essas fórmulas É também verdade Que o quadro No qual Esta impossibilidade É pensada Permanece Aparentemente Fixo Na binariedade Sexual Esta escolha De base Não é sem efeitos Para a concepção Mesma De impossibilidade De relação Entre os sexos Que dela Deriva Pois Ela implica Um regime De exclusão Silenciosa Desta pluralidade Possível Nesse sentido A posição de Heidegger Frente a binariedade Seria uma outra Pois se Heidegger Também Não considera A existência De mais de dois sexos Em sua crítica O que está em questão Para ele É de não fazer Dessa duplicidade sexual Uma determinação Susceptível De qualificar O tasa Ora Nos parece Que o que está Sendo aqui Elitado em Heidegger É tomado em Lacan Como a base De seu princípio A saber Que não há Relação sexual Em Heidegger A questão visa Descrição fenomenológica De um ente Que deve ser Radicalmente privado De qualidades Pois o tasa Deve ser feito Apenas de possibilidades Em Lacan A não complementariedade Dos sexos Garante o hiato A falta de sentido Da linguagem Se trata Para Lacan Não somente Da linguagem Como constitutiva Do sujeito Mas da incompletude Da linguagem Como condição Da existência Desse mesmo sujeito Isso não impede Que nas fórmulas Da sexuação A formalização Lacaniana Da impossível Relação Dos sexos Tome como seu ponto De apoio Uma compreensão Da diferença Dos gêneros Como dual Abrindo assim A porta A uma lógica Identitária Que ela Entendia evitar Somos Seja homem Seja mulher E não há outros Modos De não nos encontrarmos Nós tocamos aqui Talvez Um dos limites Desta escritura Do impossível Para concluirmos Voltemos a alguns Desenvolvimentos Anteriores Ao ponto Onde era a questão Da articulação Entre língua materna E sexualidade Do primeiro ponto Nós havíamos afirmado A presença De um velamento Reciclo Aquele do não sentido No horizonte Da língua E aquele da sexualidade Da mãe O sintagno A língua materna Quando ele pensa A língua enquanto materna E a mãe enquanto Ponte de sentido Parece preencher Não somente A ausência de sentido Mas também A origem sexual E radicalmente Incompleta Do primeiro ponto Do sujeito Se o reconhecimento Da sexualidade Do primeiro outro Expõe o sujeito Do desejo Ao desejo Insaciável A veste Ao que seríamos Nós expostos Quando reconhecemos A ausência De sentido primeiro Na língua materna O que esta se torna Quando ela não garante Mais o sentido Nós retornaríamos Aqui O desenvolvimento De Bárbara Cassan A parte de uma Afirmação De Lacan Onde precisamente Uma outra Um outro modo De compreender O caráter Insubstituível E não traduzível Das línguas É proposto Abre citação Uma citação Por Lacan O Letordino Uma língua Entre outras Não é nada mais Que a integral Dos equívocos Que sua história Nela deixou Persistir Fecha citação Nessa afirmação Que se aloja Uma alternativa A compreensão Idealizada Da língua materna De fato Em uma tal redução De uma língua Integral dos equívocos Que sua história Deixou atrás de si Não se faz sim Não Sob uma condição De uma perda radical Do sentido Como o fundamento Último de uma língua Na realidade O sentido Não se perde Verdadeiramente Mas se desloca Do lugar de fundamento Da língua Para aquele de efeito Enquanto integral De seus equívocos Sob forma Da precipitação De sua história Ora A pregnância cultural Do sintagma A língua materna Se fundaria assim Sobre o vilamento Da equivocidade Como origem Do sentido Com efeito O vilamento Dos equívocos Como origem Do sentido Seu vilamento Por uma sabedoria Supostamente original Primitiva É bem representada Pela importância Que o prefixo Ouro Teve Na filosofia Alemanha O sentido Primeiro Suposto Na busca romântica Da origem histórica Das línguas Tal como se vê Em Hertha E também Nas reflexões Heideggerianas Sobre a língua Seria um modo De não tomar em conta A equivocidade Como única fonte Da integral Desenhada Por cada língua Em última instância Como última garantia De sua identidade A ideia de singularidade Insubstituível Da língua materna Não está contudo Completamente O caráter Traduzido Dos regionalismos Por exemplo Mesmo se ele não Garante Que a palavra E a coisa Tenham sido Finalmente Surpreendidas Em sua intimidade Primeira Continua a marcar A familiaridade De cada um Ao seu lugar Com efeito O ponto de vista Segundo a língua De cada língua Enquanto integral Dos equívocos Inscreve A relação Da singularidade Da mãe E da língua materna Em minha origem E identidade Sob o signo Da contingência É a contingência E não a necessidade Que é a fonte Da singularidade Segundo esse ponto Com efeito Ele permite Uma visão Completamente Diferente Da língua materna Capaz de desvelar Na busca romântica Da língua de origem Da rua A nostalgia De uma origem idealizada Ao abrigo De toda dúvida E incerteza Dito de outro modo Essa relação Não seria marcada Por nenhuma garantia Minha língua Ou minha mãe Não estaria mais Em condições De ser minha garantia De uma minha identidade Apesar do fato Que elas marcam A minha origem Sua potência Não ultrapassa Essa marca Cuja contingência Está ligada Ao inacabamento Do signo Comodal Muito obrigado Aplausos Aplausos Começo Agradecendo A Nina E ao pidiano Que me convidaram Para falar aqui De fato Meu único Talvez A minha única qualidade Para falar aqui É de ter sido convidado Por eles De fato Porque Meu trabalho Se faz Em crítica literária E Tendo uma perspectiva Em que Digamos A psicanálise Entra pouquíssimo E atua em algumas Ocasões Muito particulares Em relação a algumas obras Mas o meu conhecimento Sobre o assunto É absolutamente Precário Então não posso falar Coisa alguma Sobre Psicanálise Quando ela me pediu Para falar sobre Literatura e História E o psicanálise Obviamente a psicanálise Ficou excluída Da mim Poderia falar Sobre literatura E história Mas pelo visto O tempo Acho que eu vou ficar Na literatura Que é o único Digamos que Eu vou fazer aqui Um quadro Talvez Uma pincelada Sobre o quadro Contemporâneo Da literatura Eventualmente Pode ser útil Se der tempo Alguma coisa Posso fazer o mesmo Sobre a história Mas isso talvez Permita que vocês Que conhecem O campo da psicanálise Façam eventualmente Algum tipo de quadro Comparativo Algum tipo de ilação Mas eu mesmo Não seria capaz De fazer Não percebo Qual é a correlação Que poderia haver Mas vou falar Sobre a literatura Bom No caso da literatura Se eu tivesse Que dizer O que há De mais decisivo Nela É que nesse momento É a perda Da centralidade Ela absolutamente Sai do centro Das humanidades E nesse caso Só por um Por acaso Mas que é Perfeitamente razoável O fato de que O nosso amigo Aqui tenha deixado Guimarães de lado Para falar aqui Da língua É um exemplo Perfeito É um perfeito Ícone Da situação Da literatura Hoje Que ela acaba De fato Fora do centro Da questão É curioso Mas digamos O próprio autor Essa ideia De literatura Do autor Nesse caso É mais um mito Talvez Mas o que eu quero dizer É o seguinte No caso da literatura Essa centralidade dela Que parece muito antiga Na verdade É muito recente A literatura Sai de uma cena Em que ela entrou Há pouco tempo É só no meado Do século XIX A partir sobretudo Das discussões Na Inglaterra Um dos nomes principais Por exemplo É do cardeal Henry Harry John O cardeal Harry Newman Ele escreveu Um livro decisivo Para a história Da literatura E da universidade Que se chama Idea of University É um livro De 1858 Em que ele Basicamente Delineia A ideia De literatura E da literatura Como uma disciplina Decisiva No conhecimento Do Estado-nação E do sentimento nacional Toda a entrada China Da literatura No centro Das discussões Propiamente Das humanidades Está associada a isso Ou seja Ao vínculo Com a discussão nacional E a víncula Do Estado-nacional Isso é fácil de ver Os críticos Mais importantes Em todos os países Praticamente Os grandes críticos Digamos que se pensa assim De alguma maneira Foram aqueles Que pensaram A formação Ao papel da literatura Na formação Do Estado No caso do Brasil Ele é claramente Por exemplo Um nome como Antônio Cândido Quer dizer Um nome que está centrado Na discussão literária Como a compreensão Da literatura Como uma compreensão Também de um caminho Na direção De uma independência Por exemplo Na teoria da formação Que se Que ele formulou Além disso O Harry Newman Diz que é tão importante Assim porque É através da literatura Que os alunos E as pessoas São levadas A um tipo de sentimento Como ele fala Um tipo de sentimento Um tipo de sentimento De liga Em torno De uma comunidade Imaginária Como o Estado Quer dizer É através Da literatura Que se torna Palpável Uma ideia Como essa Então os estudos literários Se tornam um recurso Basicamente Para os exercícios E temas Nacionais E isso ganha Uma enorme força Ao longo do XIX Isso ganha Os currículos As universidades E a literatura Passa um pouco A organizar Esse sentimento Nacional Essas monarquias Ou digamos Essas repúblicas Que se estabelecem E que nós vamos compreender Com essa ideia De Estado Nação Agora Se é assim É meio óbvio Se a literatura E a centralidade dela Estiveram associadas A formação Do Estado E a centralidade Do Estado Na concepção Dessas formações Imaginárias É evidente Que num momento Como o nosso Em que há Digamos O processo mais evidente É um processo De globalização É um processo De internacionalização De todas as relações Todos os conceitos Ligados ao Estado Entram embaixo Evidentemente Que a literatura Tende a Entrar embaixo também E é exatamente O que acontece Mas esse não é um processo Tão simples Como eu estou enunciando Evidentemente Esse é um longo processo Que dura aí 150 anos Quase 200 anos Podemos falar assim Mas Para se Colocar aqui De uma maneira mais Precisa Em relação Ao que aconteceu Nos últimos anos Por exemplo A partir dos anos 60 Para cá Essa perda Digamos Da central Da literatura E da discussão Literária Passa a ser Pode ser bem vista A partir dos anos 60 A partir do que Nos Estados Unidos Se chama Estudos culturais Os estudos culturais São um núcleo Do pensamento literário Aí desde os anos 60 70 Nos Estados Unidos Isso hoje Avançou sobre o mundo Todo No Brasil Isso demorou Para entrar Mas hoje Também é Absolutamente Inexistível Esse movimento Eu vou explicar Um pouco Aqui Como se deu Essa discussão E como se deu A entrada Dos estudos culturais Dentro dos estudos literários E fazer Algumas especificações Importantes Recentes Basicamente Os estudos literários Essa ideia De estudos culturais Apareceram A partir Sobretudo Do movimento negro Nos anos 60 A questão fundamental É que O que se compreendia Como grande literatura Ou como literatura Que se devia ensinar Na escola Era uma coisa Que se compreendia Dentro de um determinado Cânone Um cânone Que era relativamente Estável Dadas as condições Que eu disse anterior Da formação do Estado Ou seja As obras mais importantes Eram aquelas Que de alguma maneira Contribuíram fortemente Com os sentimentos De independência nacional E assim foram Em boa parte dos países No caso dos anos 60 A partir dessa discussão Sobretudo Dos direitos dos negros Os movimentos associados Aos direitos dos negros Essas marchas Que nós ouvimos falar Martin Luther King Em todos os grandes movimentos Dos direitos dos negros A partir dos anos 60 O que ficou de repente claro É que aquilo que parecia Um câmbio histórico Dado pela própria natureza Absolutamente associado Ao que fosse Os grandes valores nacionais Pareceu de Uma ideia De ficar parcial Ou seja A grande questão Que os negros Começaram a fazer A partir Não só apenas negros Mas a partir da questão A partir da questão dos negros É exatamente Como é possível Que num país Em que haja tantos negros Esse cânone Supostamente natural Supostamente vinculado A formulação Das ideias centrais Da nação Não haja Por exemplo Nenhum negro Não haja Nenhum negro Depois disso A partir dessa mesma questão Várias outras Começaram a surgir Por exemplo A questão da mulher Os movimentos feministas E tudo mais Porque as mulheres Não tem Nenhuma delas Ocupa esse lugar Do cânone Ou seja Aquilo que parece Estabelecido historicamente De repente Pareceu o efeito De uma política E sobretudo Uma política de exclusão Aquilo que era Digamos O símbolo principal De uma formação Independente da nação Se tornou cada vez Mais parcial E associada A um tipo de política Que digamos Por exemplo Deixava os negros De fora do cânone Como deixavam as mulheres Como posteriormente Nas discussões seguintes Deixavam Se foi considerado Que se deixavam De fora desse cânone As minorias étnicas todas Os gays Enfim As várias orientações Também as orientações Religiosas Não havia ninguém Que não fosse Sobretudo Digamos Da religião Predominante Naquele estado Ou seja A partir daí O que Como eu disse O cânone Que deveria ser Representativo Do nacional Ou da essência Digamos Dessa comunidade Imaginária Passa a ser vista Basicamente Como um controle Digamos Do imaginário Por um grupo Que ocupa o poder Quer dizer A partir daí Se faz Começa a haver A partir dos anos 60 e 70 Uma espécie Que nós podemos chamar E que se chama Digamos Na história literária De crítica Do cânone Quer dizer O que O cânone Passa a ser Uma política Não mais O resultado De um movimento histórico E ele tem Que ser criticado E é duramente Criticado Por vários Movimentos Como eu disse Nessa ordem As mulheres Primeiro eram os negros Historicamente Depois as mulheres Depois os gays Depois sobretudo Um grupo Que foi decisivo Nos Estados Unidos Na instituição americana Que é o grupo Dos latino-americanos Os latinos Tiveram uma importância Decisiva Na crítica Do cânone Através Sobretudo De um livro Que foi muito importante Se vocês quiserem ver Que chama John Barry Um livro que chama Against Literature Against Literature Ou seja Contra Literatura E que ele mostra Justamente Que esse câmbio Nos Estados Unidos Ele é montado De forma Excluível Por exemplo Uma parcela Significativa Produtiva Digamos Da nação Que são Os próprios latinos E a partir Dessa discussão Dos latinos Se começou A discutir A partir Sobretudo Da articulação Com produções Orientais O que hoje Se chama E é bastante conhecido Como pós-colonialismo Quer dizer As várias nações Digamos Colonizadas Pelos europeus Vêm todas elas Minimizadas Dos seus Grandes Autores Que não são Considerados Pelos câmbios Das literaturas Basicamente Europeias E norte-americanas Em função Justamente Por uma Esferes De predominância De uma visão Preconceituosa Em relação A esses povos Que foram Colonizados Ou seja A partir daí A grande questão Da literatura Foi mais Desmontar O processo Do câmbio Longamente Montado Ao longo Do XIX E Se fazer A crítica Desses vários Autores Que compõem Esse câmbio De modo A perceber Tudo aquilo Que ficava Escondido Obliterado Excluído Em função Dessas novas Percepções De direitos Que os anos 60 Trouxe Então Nesse sentido Evidente Que Um tipo De crítica Que defendia O cânone E que pensava Em valores Universais Em relação A literatura Que passou A ser vista Como conservadora Porque exatamente Ela queria ainda Sustentar Grandes obras E grandes obras Que na verdade Ocultavam Grandes problemas Políticos Em geral Controladas Por uma minoria Desinteressada Dos saberes Alternativos Construídas Não só Dentro de cada estado Como Na periferia Desse processo Da globalização Então O grande movimento É que houve Uma desestabilização Completa Do que fosse Grandes autores No caso Do meu próprio curso Por exemplo Era um curso Que eu digo Que eu Da nossa Só para vocês Terem uma ideia Do que significou Por exemplo Na Unicamp Havia um curso De literatura Uma disciplina Uma série De disciplina Que chamava Grandes textos Em literatura Grandes textos O nome da disciplina Grandes textos A partir de uma certa maneira De um certo tempo Ficou insustentável Falar em grandes textos Do que a própria ideia De grandes textos Parecia De alguma maneira Favorecer Uma perspectiva Que excluía Outros textos Que atribui A grandeza A alguns autores Que são mais ou menos Suspeitos Que ou pelo menos Não são suficientemente Justificados Como teoria E em detrimento De outros Que são considerados Então menores Por que Determinado autor É menor Quer dizer Toda essa discussão Passou a ser problemática E a crítica Digamos Tipo universalista Nacionalista Baseada mais Nessa espécie De grandes cânones Nacionais Formulados no XIX Pareceu basicamente Conservadora Incapaz de acompanhar Justamente Essa discussão política Em que mergulhou A questão canônica A partir disso A partir disso Nos Estados Unidos Aconteceu O que se chamou E aconteceu No mundo inteiro E continua acontecendo Hoje Aquilo que Os americanos Chamaram de Batalha dos currículos Porque exatamente Quando os autores Todos foram Chacoalhados E o lugar de estar Onde eles Pareceu complicado O que aconteceu Justamente É que Qual é o autor Que deve ser estudado Por exemplo Por que nós não deveríamos Estudar Por exemplo Um autor De periferia Ainda que ele não tivesse O mesmo tipo De instrumental Ou de educação Suposta Por exemplo Num cinema tradicional Uma vez que Esse autor Poderia colocar Discussões importantes No coração Mesmo Daquela formação Social Por que nós Deveríamos excluir Isso Por que nós Deveríamos excluir Outros tipos De literatura Que estariam Associados Por exemplo A uma ideia De raça De gênero Orientação sexual Religião Etc Então por exemplo Só para vocês terem uma ideia Essa batalha Foi tão absolutamente dura E continua sendo travada Mas por exemplo Nos Estados Unidos Isso significou Um alto e baixo De autores Absolutamente drástico E as guerras Dentro dos departamentos Para colocar Determinados autores Foram Tiveram baixas Significativas Mas só para dizer Por exemplo No caso da Itália Por exemplo Que eu acompanhei Mais de perto Um determinado grupo Um grupo de judeus Um grupo importante Que era um grupo Associado a sobreviventes Justamente do holocausto Pediu por exemplo Para o governo Oficialmente Para que retirasse O Dante Do currículo Simplesmente Dante É a base Da italianística Quer dizer Como pensar Uma literatura italiana Sem o Dante Porque Dante Pedrago Boccaccio São simplesmente Um núcleo Não há literatura italiana Não há como Se quer falar Sem digamos Começar a história A partir dessa narrativa Digamos Florentina Que mais ou menos É muito conhecida Demos alunos E toda a esteranística Estava fazendo Mas por exemplo Esse grupo Apresenta As discussões No caso do Dante Por exemplo As discussões Eram muito Muito duras E se mostrava Por exemplo Como o Dante Era racista Evidentemente Porque ele tinha Uma Uma clara Uma clara Posição Favorável Ao grupo Do Dante Encontra Por exemplo Os negros Que ali Aparecem Como Os seres Novos Como gente Completamente Inferior Homofóbico Homofóbico Vocês sabem Por que Evidentemente Nos círculos Infernais Estão lá Inclusive O próprio Mestre dele Ele está lá No inferno Sofrendo Ataques De bolas De fogo O tempo todo Ele é Antissemita Porque é Antijudaico Evidentemente Ali Existe Uma enorme Pregação Antijudaica E Islamofóbico Como Também Ele não deixa De ser Evidentemente O Camões É O Camões Exatamente O mesmo Vocês pensarem Nisso Em Portugal Por exemplo No Brasil No Brasil O Camões Praticamente Já é um desconhecido Ele foi sumido Por desistência Por carmelho Morto Sozinho Mas poderia ter sido Criticado Talvez Um fim Mais dígado Mas ele Não poderia ter sido Criticado Porque ele diz Que por exemplo Os moros Quando nascem Já nascem Com a serviço Torte Dispostas Ao julgo Do grano europeu Quer dizer Esse tipo De poema Como os luzes É exatamente Um tipo De épica Que deixa De ser considerada O núcleo De um sentimento Nacional De valor De força De crença De união Das pessoas Para se tornar Justamente Um lugar De exclusões De conflitos Nesse caso É claro Que uma crítica Que se apoia Ainda Que insiste Em falar Desses autores Ou exclusivamente Desses autores Sem considerar Justamente Essas nuances Políticas Que começam A mergulhar Na discussão Do câmbio Tende a ser vista Como conservador Ou pelo menos Como antirevisionista Quer dizer Crítico De um momento histórico Bom Mas o que eu quero dizer É o seguinte Até esse momento Isso se dá Essa guerra dos currículos Em todos os anos 90 Isso ainda está pegando fogo Dentro dos Estados Unidos Mas finalmente Isso acaba por se estabilizar Em favor dessas minorias Quer dizer A discussão literária Passa a ser Quando os estudos literários Ganham A verdadeira Que ela ganhou Implacavelmente A guerra dos currículos Não há como É claro que há Um ou outro Grande autor Que ficou Que tem Notoriedade Como algum Existente No caso dos Estados Unidos O nome mais Extraordinário Mais celebrado Por aqueles Que são Adeptos Da idade Dela Mas é o Harold Bloom Vocês devem ter visto Quer dizer O Harold Bloom É um autor É um autor Que permanece ali Defendendo o Cânone Falando do Cânone Mas mesmo nele No limite O Cânone ganha Uma coloração Muito subjetiva E já distante Das funções De formação nacional Como havia Digamos no início Mas a questão é O Cânone Então Passa a ser Esse lugar de ataque Mas é duramente Quebrado Por essas narrativas De estudos culturais Mas o que acontecia Com essa discussão De estudos culturais Até o final Até os anos 90 Eu diria O ano chave é 93 Eu diria Porque é por causa De um livro Em particular Mas o livro É o Capital Capital Cultural Capital Cultural O nome do autor É de Charlotte MacLeod Esse livro É o livro Mais importante Nos anos 90 Nos Estados Unidos Na discussão literária Que é o John Guillory Guillory John Guillory De 93 O livro dele Capital Cultural A questão É que até aí Toda essa discussão Que foi vencida Pelos estudos culturais De crítica Do Cânone Toda ela Se baseava Sobre a ideia De que o Cânone Era demasiado Estreito Para suportar As contradições Do conjunto Da nação Mas o Cânone Era uma tentativa De homogeneização De limpeza Digamos De estabelecimento Do poder De um grupo mínimo Quando na verdade A situação nacional Era muito mais complexa Havia gente Imigrante Havia gente De cor diferente Havia gente De orientação sexual Diferente Tudo aquilo que eu já disse Portanto a grande questão Até aí Era para fazer Do Cânone Um tipo de conjunto De autores Mais representativos Essa era a questão Fundamental Todo mundo pensava Que o antigo Cânone Ou seja O antigo Cânone nacional Era um Cânone Demasiado estranho Para ser representativo De um conjunto nacional E se acreditava E se acreditava Portanto Que se deveria Estar mais representativo De representativo Ele expandindo Seus autores Incluindo gente Dessa gama mais variada De pessoas Que existem dentro dele Daí incluir autores negros Homossexuais Mulheres Fazer latino-americanos Ou seja Expandir De modo Que essas várias Contradições Tivessem uma espécie De representação A grande questão Vamos dizer até aí É que a crítica do Cânone Se fazia em nome De uma representatividade Do Cânone E o que acontece Com o livro Do Capital Culture Que eu falei Do Guillory É que ele justamente Vai dar uma virada Completa nesse jogo Na discussão Desses temas Em que ele mostra o seguinte Olha O que acontece É que essa ideia De que nós temos Que lutar Por um Cânone Mais representativo Mais capaz De ser equitativo Em relação A vários lugares Da nação Na verdade É uma ingenuidade Absoluta Uma despolitização Uma discussão Pré-política Na verdade Porque o que acontece É que Quando é que os negros Começaram a reivindicar O lugar do Cânone Quando o grupo Se tornou emergente Quando começou a aparecer Suficientemente negro Na universidade Negros que começam A enriquecer Negros que começam A ocupar Lugares importantes Na sociedade Quando as mulheres Começaram a reivindicar Elas reivindicaram Exatamente Quando elas se tornaram Um grupo mais forte Do ponto de vista social Ou seja Quando elas saíram Para trabalhar Quando começaram A ocupar lugares Importantes Nas empresas Quando começaram A ter Poder No limite Quando começaram A ter poder Ou seja O que a partir daí Se vai discutir É que se vai discutir É que na verdade A ideia de tentar Dar uma representatividade Democrática Idealista É na verdade Uma ideia pré-política Na medida em que Na verdade Cada grupo O que quer É lutar Por uma representação Que ele passa A ser capaz De ter armas Em favor disso Ou seja Não se trata De encontrar Idealisticamente Um lugar ideal Em que todo mundo Se encontra representado Porque esse lugar De representação ideal Não existe O que existe São conflitos sociais Permanentes Absolutamente duros Difíceis Em que os grupos Que têm mais poder Começam a reivindicar Maior Elas sim Maior representação Ou seja O currículo Ou vamos dizer assim O cânone É um lugar De fato De luta política Constante E é absolutamente Ingênua a ideia De estabilizá-lo De uma forma democrática Não há possibilidade Disso O que tem que Acontecer sempre É mesmo Esse lugar De conflito De duro conflito Das várias Representações Em jogos Ou seja Nesse sentido O que acontece Quando chega Nesse ponto E é exatamente O que acontece Depois dos anos 90 É que Se nós vamos saber Se nós queremos saber Por que um autor Está ou não No câmbio A grande questão É saber Fazer uma análise Das relações De poder Em que esse autor Está envolvido Ou seja Para saber Se ele tem Uma maior Ou menor Possibilidade Se ele sobe Ou desce No câmbio Em todos esses lugares Passam a ser função Do poder Que ele efetivamente É exercido Pelo grupo Que o considera Representativo Portanto Não se trata Simplesmente De supor Uma idealidade Em que nós podemos Distribuir Todos os lugares E que as coisas Se ajustam Na verdade É um lugar Duro Disputa E que O que vai acontecer É uma ideia De que Aquilo que os grandes Autores são Tem que ser pensado Na homologia Com a distribuição De poder Que esses grupos Exercem Ou seja Desse ponto de vista A discussão literária Praticamente Se esvaziou Por que ela se esvaziou? Porque para conhecer Os autores E o lugar Que eles ocupam Tem que se conhecer Os grupos Que sustentam Esses autores Ou os grupos Sustentados por ele Quer dizer Trata-se Digamos De fazer sociologia E não de fazer Digamos Discussão estética Essa é a questão Quer dizer Cair na discussão Propriamente estética Ou na discussão Da qualidade Digamos Literária Intrínseca Dos próprios livros É um pouco Cair numa discussão Vamos dizer assim É o que por exemplo Alguns autores Vão chamar de Ilusão benigna Quer dizer O que é literatura? Literatura é uma coisa Que as pessoas citam Acham bonito Ela tem essa espécie de ar O literário É como se fosse Aquilo que é Dado Para promover Essa espécie De De sentimento Aparentemente positivo E que justamente O que está Imputido nesse sentimento Positivo É uma fraude Qual é a fraude? De que Aparentemente Pelo valor Que tem o literário Você esconde Justamente A dura disputa Política Que ele significou Ou seja A cada vez Que se enaltece A beleza De um texto Ou digamos A lucidez De determinado Ao autor O que nós deixamos De fazer De outro lado É perceber Exatamente A dura Política O jogo De luta Social Que possivelmente Ele significa E está O literário Por essa discussão Então De fato Do ponto de vista Contemporâneo O que nós podemos dizer É o seguinte Que a tendência Hoje Mais forte Em todo o mundo Hoje É que a discussão Nas cadeiras De crítica e literária Dentro da universidade De literatura Sejam ocupadas Com pessoas Que pensam Justamente Problemas Como esses Que eu levantei Aqui E em que A discussão Estética Cai para o segundo Plano Em favor Justamente Da discussão Ou da elucidação Dessas disputas Sociais Supostas Nesses autores Isso de um lado A sociologia A outra Houve uma quebra Do interesse literário Em favor Do interesse sociológico É um quadro sociológico Que passa Fundamentalmente Funcionar Dentro da literatura Agora Houve um segundo ganho Se eu tivesse que falar Uma segunda disciplina Que ganhou Com essa quebra Da literatura Com esse afastamento Da centralidade Da literatura Eu chamaria Uma espécie De teoria literária Sem literatura Vamos dizer assim Parece cômico Mas é Digamos É verdadeiramente O que há Quer dizer Quando Justamente As obras Não se tem mais Categorias Digamos Rígidas Ou categorias fortes Para estabelecer A qualidade das obras E a sociologia Que pode discutir Por outro lado Houve um esforço De tentar Umas obras Todas parecem Meio parecidas Quer dizer Elas em si mesmas Aparentam Fraqueza E se incapaz De favorecer Um juízo seguro O que acontece É que elas Aparecem Demandar Uma certa Uma certa Teoria Quem é melhor É aquele Que de alguma Faz acompanhar Sua obra De uma teoria Que sustenta A qualidade dela Quer dizer Daí que Boa parte Dos literários Hoje Tem ao lado Um aparato Crítico Que tenta garantir Digamos A qualidade Dela E muitas vezes Esses aparatos Podem decidir Mesmo A parada Quer dizer Essa teoria Pode significar Definitivamente A distinção Que uma obra Pode ter É evidente Que quando eu falo Que a teoria Passa a ser O fundamento Da distinção Isso significa 15 Em teoria literária Há uma queda Da ideia De forma Da ideia De obras Ou seja As obras Todas Pedra Quando você pensava Por exemplo Em Guimarães Rosa Para usar o nosso autor Você pensava Num livro Por exemplo O Grande Sertão Beredas E pensava Nos detalhes De construção De todo o texto Como se faz A personagem Como ela se revela Como as ações Se passam Ou seja Uma estrutura Uma aventura Particular Que se tinha Que narrar A tendência Hoje É justamente Entender Tentar Jogar Esse jogo Ou num jogo Digamos De luta De confronto sociológico Na base Do que eu disse E muitas vezes Se pensar Qual o lugar Do Guimarães Rosa Por exemplo Na função do livro Por exemplo Para saber O que significa O Guimarães Rosa Dificilmente Hoje De uma tendência De tipo sociológica Se pode Ignorar Que ele foi Por exemplo Um diplomata Que serviu No Brasil Que tinha Determinados interesses Que era um homem Da elite Ou seja Tudo isso Passa a contar No interior da obra E no caso Da teoria Ela passa Justamente A formular Vamos dizer assim Ou a partir De uma obra Ele formula Uma espécie Teoria geral Da situação Social Ou qualquer Filosófica Qual que seja Ou se tenta De um conjunto Teórico Qual que é Contemporâneo Se tenta Encontrar na obra Uma espécie De prova Nessa obra Por exemplo Uma prova De uma teoria Contemporânea Quer dizer Se vai buscar As obras Que em um lugar Que demonstrem Como se fossem Ilustrações De um tipo De teoria Contemporânea É claro Que esse período É um rebaixamento De um lugar De interesse Da própria literatura E No que me toca Como crítico Eu acho que Paro por aqui Eu poderia falar O mesmo tipo de quadro Em relação à história Mas deixando por aqui No caso da literatura Eu acho que O que os críticos Têm que fazer Nesse caso É evidentemente Discutir questões Como essas Que eu levantei Eu não há nenhuma maneira De um crítico literário Hoje Ignorar isso que eu disse Não há Ele pode enfiar a cabeça Sei lá Num murado Qualquer E fingir O que não aconteceu Mas ele vai ser Inequivocamente Marcado Como alguém Fora do próprio tempo Essas discussões São o que determinam O conjunto Das discussões Da literatura E questões Como traumas Seja do local Seja do testemunho Todas essas questões Que marcam Dizemos assim Relações Sejam de minoria Sejam relações Traumáticas Históricas São hoje Decisivas Da discussão literária A grande questão Para mim É que eu paro E que eu passaria Talvez para perguntar Se haveria qualquer coisa Correspondente Na psicanálise Porque na verdade Se fosse pensar Uma crise como essa Na psicanálise Teria que pensar Que seria uma psicanálise Que vira teoria Uma psicanálise Que talvez É o que é A medica da clínica E vira pura reflexão Essa é uma hipótese Que talvez Poderia escolher Outra hipótese É imaginar Que ela se torna Sociologia De que maneira Ela se torna Para ir um psicanalista Por exemplo Tem que ser vista Nas suas relações De classe Incluindo a quem ele serve Para quem ele serve Ou seja Isso são as questões Que estabeleceria Um tipo de relação Agora Para mim Pessoalmente Como crítico Estou envolvido Nessa discussão Até o pescoço E o seguinte Para mim De alguma maneira Um tipo de ação De alternativa Que eu imaginaria Como resposta Não é capturar E entrar Nessa espécie De briga De emergentes Para saber Quem é que representa mais Quem luta com mais força É mais pensar Exatamente Como repor Ou como Repor é uma ideia Um pouco talvez Embora haja isso Quer dizer Não se trata de repor Porque isso é impossível Esse jogo está quebrado Mas como De certa forma Repensar Ou recolocar Uma ideia Do estético No contemporâneo Porque eu acho Que de alguma maneira As obras Ainda Fazem diferença Eu ainda acredito Na importância De uma obra particular Como o Grande Sertão Veleiras Ainda acredito Perfeitamente no Dante Ainda acho Que os Lusíadas É uma obra decisiva Imagino que elas Que a questão estética Ainda tem de ser De alguma maneira Ainda só Uma solicitação Dessas obras E portanto Eu acho Que o meu esforço Como crítico É a cada momento Em cada discussão Perceber a pertinência Dessa distinção De valor Que em determinada Hora se sinta Mas isso hoje É um jogo duro É uma disputa Não é nada Que se possa Atribuir tranquilamente Só isso Obrigado Bem Eu abro então As questões Comentários Observações O que digo é o seguinte Frankenstein Como ser É um ser Composto por trozos De entes Que Vienen de la nada En tanto que Como foram arrojados A la nada En sua morte São sacados De esa nada Para ser um ser Composto por trozos Fragmentos de ser Componen um ente Que nos permite Hablar É a dizer O monstro O interessante É que por momentos Em campo social Há monstros Há monstros Há monstros Há monstros Colocados En el lugar de monstros Como el loco Por ejemplo O los desterrados O marginales Que en ese lugar No se les ha permitido La pregunta Del ser Del tazén Del ser ahí E quedan En un lugar Totalmente de alienación No tienen terreno No tienen hábitat Sin embargo Hay otros monstros Como Pablo Escobar Figurados Que en cierta medida Ocupa ese lugar De monstros Que como monstros Permite la interrogación Del ser Del tazén Del campo social Pero ocupa El lugar En esa sociedad Por ejemplo En Medellín Entonces Está bueno pensar Cuándo y cómo Es que a veces El monstro Es arrojado En la nada En un lugar Donde no puede Poner la pregunta Del tazén La pregunta Sobre el ser Y cuándo es Y cómo es Que el monstro Puede tener Un lugar En la sociedad Y producir A los demás Una interrogación Sobre el ser Porque yo Cuando te escuchaba Hablar pensaba En Ana Árez La banalidad Del mal De cómo El mal Puede hacerse presente Sin que los demás Se interroguen La pregunta Sin que los demás Se hagan la pregunta Esencial Sobre el ser Del monstruo Porque el monstruo Sigue siendo monstruo Y no se interroga No se interroguen Eso me parece Que me parecía Muy importante Profesor Pécora Na verdade Quase que Um pedido Para o senhor Prosseguir Um pouco Nessa reflexão Fazer Uma pergunta Diretamente Onde o senhor Terminou Enfim O lugar O lugar Do estético Na contemporaneidad E principalmente O raciocínio do adorno A teoria estética Essa crise É também intrínseca Quer dizer A estética Com A división social Do trabajo De tal forma Se especializando A estética Não consegue Mais demostrar Sua validad Para el conjunto De la sociedad Y en que medida Algum tipo De experiencia Estética Posa Incluir En su expresión Essa incapacidad Y de alguna forma Demonstrar Alguma relevancia Porque si No cano O estético Está vinculado A idea De un proceso De un desenvolvimiento Quando isso entra Em xeque Me parece Que para a estética Poder Ter algum lugar Ela precisa De alguma forma Incluir Essa sua crise E demonstrar Sua capacidade De expressar O que é o sentido Eu não vou fazer Uma pergunta Enfim As duas perguntas Já são grandes Suficientes Para vocês Queria começar A fazer um comentário Para a fala Do auxílio Falar Bom, no auxílio O que isso interessaria A psicanálise E eu não consigo Evitar o comentário De que Muito do que você falou Poderia ser traduzido Como a história Da psicanálise mesmo Desde A formação De um discurso Sobre a brasilidade Que aconteceu no Brasil Nos anos 80 Em especial Uma série de autores Do Rio Mais tão só Especialmente Centrados no Rio A derrocada Desse projeto De uma psicanálise brasileira Até as últimas partes Que você falou A respeito das fraudes Da beleza E da derrocada Dos grandes cânones A ausência Dos grandes mestres Na psicanálise hoje Faz com que a gente Possa se olhar Ao lado Horizontalmente E também ver O que foi excluído Sistematicamente Negado Enquanto possibilidade De enunciação Ao longo da história Existe invisibilidade negra Existe invisibilidade Da questão de gênero Que o Nelson trouxe hoje Um assunto que está em voga Não por acaso Acho que tem muito Daria para pegar A sua fala E ir traduzindo Quase ponto a ponto Trocando literatura Por psicanálise E as coisas Caminharem muito bem Obrigado Será que eu posso entender Que você disse Que o estético Faria parte do cânone Mas é É uma dedução possível Esse estético Perde o seu lugar Com a queda De deslocamento De um grande Bem Vou responder Sua pergunta Oi? Não Do rapaz Que perguntou Primeiro Eu acho que Bom A sua pergunta É Extremamente interessante E muito difícil Mas Como diferenciar Então Esses dois tipos De monstruosidade Acho até que Ele foi um Um fenômeno Aqui de sincronicidade Porque justamente A questão Do Do Guimarães Rosa A ousadia E a transgressão Do Guimarães Rosa Ela aconteceu Aconteceu Ao mesmo tempo Que justamente A obediência Do Eichmann A todo o sistema De hierárquico De nome do Baer Nazista A única defesa Que Eichmann Evocou O julgamento Em Jerusalém É que ele Sofre Obedecer Óbidos Esta é a única defesa A Ana Arendt Também comenta A respeito Do alemão De Eichmann O alemão De Eichmann É um alemão Muito empobrecido Um alemão Administrativo Isso já é Uma relação Com a língua Extremamente Bidimensional Por assim dizer Muito achatado Mas aí Eu acho que Não seria Pensou Acho que a tua pergunta Ela opõe Dois tipos De monstruosidade O Pablo Escobar De um lado Juntamente Talvez com Eichmann De um lado Há uma espécie De idealização Do Pablo Escobar E um outro tipo De monstruosidade Que é aquela Monstruosidade Com a qual Ninguém se reconhece Eu acho Até mais interessante Essa segunda modalidade De monstruosidade Ela tem sido Bastante importante Na teoria Da Judith Butler Nos seres Abjetos A ideia De seres Abjetos A ideia De seres Que saem De toda E qualquer Classificação Possível Essa segunda Modalidade É muito mais Interessante Porque ela Não é Uma Espécie De contradição Do sistema Ela é A negação Do sistema Como um todo Então ela Tem uma Potencialidade De transformação Do sistema Incomparavelmente Maior Do que a primeira Monstruosidade Que de algum modo Confirma e alimenta O sistema Na qual está Eu diria que Um modo de Diferenciação Dessas duas Monstruosidades Seria por aí Um outro campo Interessante Seria O campo Das reações Dessas Monstruosidades É todo Um inventário De negações Possíveis Como o Sacer Por exemplo A ignorância O silenciamento De alguns tipos De monstruosidade Eu acho que São temas A serem estudados São temas A serem colocados Num quadro Comparativo O que Permitiria Talvez A gente Complexizar A minha Parece muito Interessante Te agradeço Muito Bom A questão Vou começar Pela Cláudia Então Aqui A Cláudia Se o estético Faz parte do cano Eu gostaria Se eu Eu deixo Sim Então Exato A ideia Isso é o que Isso é o que Aconteceu Isso é o que Aparece para as pessoas Em geral Essa ideia De que o estético Se esgotou Na discussão do cano Quer dizer Quando se quebra Digamos Essa ilusão benigna Do cano Com ele Com a estética Porque ele residia ali Era ali Uma certa injustiça De base Que agora Se torna Mais ou menos Essa espécie De encantamento Uma sereia Digamos assim Da beleza Ou de qualquer coisa Que o estético Significasse Isso é mais ou menos Exatamente o que Não é o que eu quis dizer Mas é o que Digamos Está no horizonte Das coisas Da crítica Justamente disso Que eu chamei De uma espécie De falência Da estética Para escrever um texto Sobre isso Que eu chamei De amusa falida Exatamente essa ideia Da falência da estética Mas eu acredito que não Eu acho que a estética Pode perfeitamente viver Sem a ideia de cano Eu acho que a ideia de cano Não escorta Justamente a ideia Para mim A ideia fundamental Que sustenta a ideia de estética Que é a ideia de forma Eu acho que nós tínhamos Que pensar mais a forma De alguma maneira A ideia de forma Se perdeu Na discussão literária As obras Se tornam cada vez Mais abstratas Cada vez mais intenções São relatos De intenções Que tem um substrato Um fundamento Por exemplo Traumático Por exemplo Se eu tive uma vida Minha Se eu sofri Determinado desastre Se eu tive qualquer Isso passa a ser Uma espécie Último fundamento Ontológico Para a narrativa Mas a narrativa Não é nada Eu tenho uma espécie Digamos assim De condição anterior Suprida Quer dizer Eu tenho que provar Minha desgraça Esse Vamos dizer assim Um limite Para falar O que acontece O que essa destruição Do estético significou Foi uma elevação De uma espécie Não sei se eu podia dizer Uma coisa assim O que ganhou Digamos Na discussão Das várias literaturas Que fazem mais sucesso Que tem mais êxodo É uma espécie De superioridade moral Da vítima Vamos dizer assim A vítima Aquela que demonstra O seu maior grau De vitimização Ganha Digamos Um estatuto moral Que passa A substituir Digamos A qualificação estética Basicamente Digamos Claro Estou falando grosseiramente Aqui Mas é um processo desse Houve uma substituição Digamos Da questão Da forma Por uma discussão Grau De Digamos De destruição Testemunhada Pela obra Mas mesmo a obra Não tem interesse Porque a obra Também se dissolveu São na verdade Invenções São relatos São fragmentos Sobretudo teorias Então eu acho Que De alguma maneira Essa destratização Do processo De produção Levou A uma indistinção E um valor Grande da teoria Sobretudo A teoria Vitimista Quer dizer Cada um Que escreve Hoje De alguma maneira Tem que provar Que sofreu Uma grande Trauma Eu diria Hoje Para um escritor Que o grande Trunfo Que ele tem É o grau De sofrimento Que ele demonstra Mas Eu acho Que é insuficiente Eu ainda acho Que quer dizer Mas por outro lado Eu também penso Eu já tenho 61 anos Quer dizer Eu passei a vida Falando de literatura De uma determinada maneira Eu ainda tento buscar Pode ser que o que eu busque Eu não tenho como renunciar A ideia de estética Já nessas obras Já que já nem quero Responder De uma maneira positiva Que devemos fazer isso Eu não tenho mais Fôlego para nenhum tipo de época Entende? Eu só posso dizer Eu não tenho Eu não tenho como renunciar A minha própria prática E a prática que eu tenho É de olhar as obras E tentar diferenciá-las Ver o que uma se sustenta Internamente Como forma Como obra Eu não renunciaria De forma nenhuma A ideia de forma Eu acho que a literatura E a discussão literária Hoje A ideia de forma Está absolutamente abandonada E nesse sentido Eu também diria Em relação àquela pergunta Que me fez Que me perguntou Não, ele Que falou aquelas coisas internas Que a primeira coisa Importante Justamente É que Se disse Esse que eu estou traduzindo Numa discussão Mais ou menos histórica Vamos dizer assim Certamente Isso sim É uma coisa Que aconteceu internamente E qualquer coisa Que a literatura E a forma Contemporânea Possa ser Ela tem que incorporar isso É isso que eu queria dizer Quando eu disse Que nós não temos como Ignorar esse processo E dizer Não, vou voltar A ideia De que o cânone É que é importante Ou que as grandes obras São indestrutíveis Não tem como É um discurso patético A grande obra Pensada hoje Tem que incorporar Internamente Essa estrutura Agora Eu não vejo Francamente Falando de uma maneira Que eu conheço Bastante a literatura brasileira Algumas internacionais Outros conheço bastante A literatura italiana Contemporânea Eu diria Eu não vejo Nenhuma grande obra Até eu acho Que as obras Por acaso De teoria Essas mesmo Que eu estou falando Que acabam por ocupar O lugar da crítica E da estética Essas obras Muitas vezes Têm mais interesse Mesmo emotivo Do que as obras Praticadas como literatura Às vezes Eu penso mesmo Que críticos Que escrevem Por vezes Eles estão mais No núcleo Disso que eu estou chamando De problema formal Do que atuar Dos próprios autores Eu acho Que eles estão ignorando Eu acho Que essa ideia De construir Essas narrativas Eu até escrevi Um texto chamado Uma vez Eu escrevi assim O inconfessável Escrever não é preciso Porque de fato As pessoas parecem Que escrever É repetir Uma fórmula narrativa Essa fórmula narrativa Que se estabeleceu Como por exemplo No romance Romante do século XIX Ela está absolutamente Impotente Diante dessa discussão Dessa crise Que eu estou dizendo Do contemporâneo Portanto evidentemente Uma forma capaz De digamos Reclamar o estético No contemporâneo Tem que de alguma maneira Testemunhar Essa disputa Não é isso Que eu queria dizer Estou de acordo Completamente E para vocês Eu só posso agradecer Por dizer que eu não falei De uma maneira Absolutamente inútil Mais alguma questão? Bom Então eu agradeço A presença de vocês E a gente vai ter Acho que vai ter Entrevado Tem um coffee break Daqui a pouco A gente volta Para a última mesa Tá? Obrigada E a gente vai ter Tchau 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 Tchau